Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Temos um Primeiro-Ministro que, de cada vez que é questionado sobre o tema da criminalidade, diz que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Acontece que não só é falso que Portugal seja o terceiro país mais seguro do mundo, como os casos de criminalidade e criminalidade violenta se sucedem no nosso país. Ainda recentemente fomos confrontados com inúmeros casos de crimes violentos e graves, muitos deles praticados por gangues organizados envolvendo menores. Muitos destes crimes envolvem armas de fogo, terminam em mortes e geram grande alarme social. Noutras ocasiões, este tipo de violência ocorre em espaços frequentados por milhares de famílias, como foi o recente caso de um centro comercial em Almada, onde uma criança de 5 anos foi baleada. Ao mesmo tempo, as chamadas no-go-zones multiplicam-se havendo bairros onde a polícia não consegue entrar, a não ser quando recorre às suas unidades especiais e mobiliza numerosos contingentes. Também a violência contra polícias é uma marca destes grupos, filmando-se em muitas ocasiões a insultar a polícia, quando não a agredir os agentes. Por outro lado, o número de efetivo nas forças de segurança tem vindo a baixar de forma consistente, com a PSP a situar-se atualmente abaixo dos 20 mil polícias. A contrastar com este retrato do país, temos o relatório anual de segurança interna, que nos indica, por exemplo, que a criminalidade violenta e grave tem vindo a diminuir. Ora, temos menos polícias para primir o crime e, apesar disso, o crime diminui. É nisto que o PS quer que acreditemos? Lamento, mas esta ideia de todos os anos é publicada, que a criminalidade diminui, não é consistente com as notícias que todos os dias nos chegam a casa. Alguma coisa não está certa, ou os relatórios estão a ser manipulados, ou os números são fabricados, ou então trata-se de fake news. Perante este acontecimento de violência extrema, há que tentar compreender o fenómeno. E compreendê-lo implica analisar, sem preconceitos ideológicos, que grupos são estes, que rivalidades têm, o que os move e qual a sua origem. No fundo, o que os leva a viver à margem da sociedade e a ter estes comportamentos põe em causa a convivência social e a segurança de todos. Os portugueses têm o direito a ter esta informação e ela é essencial para a resolução do problema. É por isso que vamos pedir ao Parlamento que faça uma investigação séria, através de uma comissão de inquérito sobre os RASI que têm vindo a ser publicados. Sem queremos lançar suspeitas infundadas sob nenhuma entidade, é importante sejam identificados os seus autores, a metodologia que tem sido utilizada e a sua divulgação, investigando também se o Governo tem tido alguma indiferença na produção destes relatórios ou não. Nomeadamente, qual é o papel que os vários Ministros da Administração Interna têm tido na produção destes relatórios? E se tem ou não havido manipulação da informação? Não é por negarmos um problema que ele deixa de existir, antes pelo contrário, é meio caminho andado para não o resolver. Obrigado.